Música Nós saudamos a todos vocês que estão aqui na Canção Nova Sejam bem-vindos Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pelo dom de vossas vidas Para sempre seja louvado Bendito seja Deus pelas suas famílias Pelas pessoas que vocês amam E até mesmo por aquelas que vocês ainda não aprenderam a amar Mas vão amar ainda Porque a resposta é o amor A resposta é o amor E também quero saudar a todos aqueles que nos acompanham Pelo sistema Canção Nova de Comunicação Bem-vindos ao coração de Jesus Bem-vindos O coração de Jesus está escancarado para nós Está escancarado Eu uso dizer que Jesus Tira as portas e as janelas e arranca os telhados Para ninguém Dar desculpa Que não pôde entrar Ele abre tudo Derruba até as paredes Então entre Seja você quem for Esteja você no estado em que estiver Onde estiver Acredite A misericórdia de Deus Tudo pode E tudo realiza Você pode se sentir a última das criaturas No fundo do poço A misericórdia de Deus Vai te alcançar Por isso Jesus se apresenta como bom pastor E o cajado dele é muito longo Você sabe o que é o cajado, né? Aquele bastão que O bom pastor anda com ele Tem um gancho na ponta, né? É o cajado E aquele gancho é exatamente Para alcançar a gente Enganchar e trazer Então se você está lá no fundo do poço O cajado de amor De misericórdia de Deus Vai te alcançar E vai te trazer de volta Porque Deus é amor Por cada um de nós Então louvado seja o Senhor Que nos reúne aqui Nesta tarde Há pouco a Juliana cantava E me trouxe grande saudade Quero mergulhar nas profundezas Do Espírito de Deus E descobrir suas riquezas Em meu coração É tão lindo Tão simples Tão suave Brisa leve Doce Espírito Santo de Deus A música é simples assim Quero mergulhar nas profundezas Do Espírito de Deus Do Espírito de Deus E descobrir suas riquezas Onde? Em meu coração É tão lindo Tão simples Brisa leve Tão suave Doce Espírito Santo de Deus Santo de Deus Santo de Deus Eu senti uma grande saudade Porque a primeira vez Que eu ouvi essa música Foi em Fortaleza Fui para uma missão Fui para uma missão em Fortaleza Na década de 80 E visitando a comunidade Shalom Conheci Um grande amigo Chamado Timbó Todos o conhecem Por Timbó E eu e o Timbó Ficamos Uma noite livre Lá numa sexta-feira Antes de começar O encontro E ele me levou Então para um estúdio E nós começamos A falar de música E eu tinha composto Uma música E ele também Tinha composto Outra música E ele então me disse Eu compus uma música Do Espírito Santo Eugênio Eu disse Sério Me mostra então E ele com o violãozinho Me mostrou Esta canção Eu quando ouvi Pela primeira vez Ele disse Eu compus Foi agora Essa semana Ninguém ainda ouviu Eu quando ouvi Disse Meu Deus Que música linda E fiquei encantado Muito embora Aquela letra Tão simples E tão pequenininha Mas tocou fundo No meu coração Eu disse Timbó Isso é de Deus E ele ria Eu disse Timbó Isso é de Deus É Deus cantando Para nós Timbó Timbó Deus está cantando E você E que lindo Cantamos juntos Ali Um tempo Rezamos Nos deleitamos Desfrutamos Da presença Um do outro Porque o Espírito Santo Estava ali Naquela conversa Naquela partilha E quando voltei Para cá Para a canção nova Eu já trabalhava aqui Mostrei para o Padre Jonas Para o Diácono Nelsinho A música Cantei para eles E ficaram encantados Também Já foi gravado No LP Naquela ocasião E que lindo E agora Enquanto cantávamos Aqui Eu me lembrava E dizia Mas não é que é verdade O que seremos nós Se não mergulharmos No Espírito de Deus O que será feito De nós Seremos como Aquelas pessoas Que vão na academia E porque não gostam De caminhar Fazer caminhada Andam na esteira E correm também Na esteira Mas nunca saem Do lugar Não é isso? E anda Que anda Que anda Que anda E sua Fica cansado Queima a caloria Mas não chega A lugar nenhum Quando acaba Desce E viu Que permanece No mesmo lugar Pois bem Sem o Espírito Santo Mais ou menos Isso que acontece Com a gente Patinamos Patinamos Andamos Na esteira Mas não saímos Do lugar É como um avião No aeroporto Que fica taxiando Taxiando E roda Para lá E roda Para cá Mas não levanta Voo nunca E nunca Vai levantar Voo Se não Mergulhar No Espírito Santo De Deus E este é o convite Para nós Nesta tarde Ai ai Mergulhar Nas profundezas Do Espírito Santo De Deus Por isso Eu convido vocês A cantarem Mais uma vez Mas agora Pensando Do que você Está cantando E desfrutando Do que você Está cantando É diferente Feche os olhos Só por um instante E cante comigo Mais uma vez Esta canção Quero mergulhar Quero mergulhar Quero mergulhar Nas profundezas Do Espírito De Deus Descobrir E descobrir suas riquezas Em meu coração E descobrir E descobrir E descobrir E descobrir suas riquezas Em meu coração Quero mergulhar Quero mergulhar Nas profundezas Nas profundezas Nas profundezas Do Espírito E descobrir De Deus E descobrir suas riquezas E descobrir suas riquezas Em meu coração É tão lindo É tão lindo É tão lindo Tão simples Brisa leve Tão suave Doce Espírito Santo de Deus Tão suave Brisa leve Doce Espírito Santo de Deus É tão lindo 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 Tão simples Brisa leve Brisa leve Doce Espírito Santo de Deus Tão suave brisa Santo de Deus É tão lindo É, vai! É Brisa leve Tão suave Doce Espírito Tão suave brisa Leve, doce Espírito Santo de Deus Amém! Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso que nos ama tanto Amém, meus irmãos! E eu sempre me perguntava Por que eu preciso tanto Do Espírito Santo? Para fazer coisas? Para realizar milagres? Para agradar as pessoas? Por que eu preciso tanto Do Espírito Santo? E aí eu fiz uma descoberta Eu preciso tanto do Espírito Santo Para mim Aprender A amar Jesus É o Espírito Santo Que nos capacita Que fecunda A nossa humanidade Fragilizada pelo pecado E nos torna Capazes De amar Jesus De fato De amar Jesus De todo o coração Com toda A alma Com todo o Espírito E a partir desse amor Por Jesus Esse amor apaixonado Aí então sim Nós começamos A realizar obras Em nome de Jesus Nós Passamos a realizar As obras De Jesus A obra de Deus A obra de Deus Que o mundo necessita Ver Ouvir Sentir Apalpar É esse Espírito Santo Que uma vez Derramado Sobre nós No nosso coração Esse Espírito Santo No qual nós Mergulhamos Nas profundezas É Ele Que nos capacita A amar Jesus Amar Jesus Com amor Entranhado Sabe o que é um amor Entranhado? Um amor das entranhas Não um amorzinho Qualquer Mas um amor Entranhado Por Jesus Que nos leva A testemunhá-los Sem medo Sem receio Nos leva A como Os apóstolos Dos princípios A entregar até A própria vida Sendo flagelados Sacrificados Martirizados Por causa Do santo nome Do santo nome Então o Espírito Santo É muito mais Do que um Um Espírito Que vem Para nos dar Capacidade Para fazer milagres Prodígios Mas sobretudo Ele vem Para fazer O grande Milagre Para realizar O grande Milagre Que é De mover Os nossos Corações Para Um amor Apaixonado Por Jesus E aí Meus irmãos Apoiados Neste amor Nós somos Capazes De fazer Toda boa Obra Em Cristo E fazemos Coisas Que nós Jamais Imaginávamos Que fôssemos Capazes De fazer Nós realizamos A partir Deste amor Fecundado Pelo Espírito Santo De Deus Eu não estou Falando aqui Nenhuma novidade Vocês conhecem Bem a história Da salvação E sabem O que aconteceu Naquele momento Em que Jesus Foi Preso E passou Por sua Paixão E por sua Morte Ele que tinha Muitos amigos E muitos Seguidores Gente que tinha Comido do pão Que ele tinha Multiplicado Pessoas que tinham Parentes que tinham Sido curados De lepra De cegueira De paralisia Até gente Que ele tinha Ressuscitado Que tinha Levantado Tinha Feito Reviver Eram todos Amigos De Jesus E seguiam Jesus Contentes E felizes Sem falar Dos discípulos Gente que Comia com ele Na mesma mesa Que dormia Que dormia com ele No mesmo lugar Onde ele dormia Que ouvia falar Aquelas coisas Doces Que ele trazia Do pai E que só ele Conhecia Coisas profundas Coisas maravilhosas Eram amigos De Jesus Eram próximos De Jesus Pedro O Simão Pedro João O evangelista O discípulo Amado André Mateus Tiago Tantos outros Todos amigos Mas quando chegou A hora Em que Jesus Acusado E traído Por um dos seus amigos Vai preso E depois De preso É violentamente Judiado ali Flagelado Apanhando diante De todo mundo Humilhado Cuspiram No seu rosto Arrancaram A sua barba Você já imaginou Arrancando a sua barba E quando eles Começaram a ver Aquilo Meu Deus Fugiram todos Fugiram todos Desesperados Amedrontados Fugiram todos Porque até então Meus irmãos Eram animados Por um amor Puramente humano Vulnerável Muitas vezes Apoiados Somente nos interesses O que ele pode Fazer por mim O que ele pode Me dar E quando O viram Miserável Sendo ali Flagelado Desprovido De tudo Entregando Tudo Disseram Bom Nós pensávamos Que ele ia fazer Tudo por nós E agora ele não vai Fazer nada por nós Porque ele não pode fazer nem por si mesmo Vamos fugir Vamos nos esconder Vamos nos omitir Você lembra de Simão Pedro? Você é um dos amigos dele Não, não Eu não sou Você está enganado E por três vezes negou Por quê? Porque Pedro era mal? Não Tadinho dele Porque estava animado Só por um amor humano E o amor humano É muito frágil É muito vulnerável Olha Hoje estamos amando uma pessoa Mas se ela nos decepcionar Amanhã já estamos odiando Verdade ou não é? O amor humano Aí então Deus conhecendo Essa nossa fraqueza infeliz Ele diz Enviamos o Espírito Santo Sobre eles E aquilo que nós não éramos capazes De sentir e de fazer Pelas nossas próprias forças Uma vez o Espírito Santo Sendo enviado em nós Nas profundezas do nosso coração Ele nos capacita Fecunda a nossa humanidade Fragilizada E não descarta não Não joga fora o que nós temos Mas pega o que nós temos De humano E transforma E potencializa E aqueles que então Estavam com medo Amedrontados Escondidos Que fugiram Aqueles que depois Ainda que Jesus Ressuscitou E apareceu Ficaram escondidos Por cinquenta dias Porque vocês sabem Que desde a ressurreição Até o dia de Pentecostes Passaram cinquenta dias Discípulos escondidos Amedrontados Ainda movidos por um amor Meramente humano Aí então o Espírito Santo Lhes é derramado Cinquenta dias depois Em Pentecostes E aí o que que acontece O amor que estava ali Adormecido Ele desabrocha E eles descobrem Meu Deus Nós amamos Jesus Somos apaixonados por Ele Saiamos a rua E proclamamos Que Ele ressuscitou E agora sem medo Sem receio Batendo de frente Com os poderosos Sem medo dos romanos Sem medo de nada Os discípulos Se põem na estrada E saem Anunciando Jesus Oportuna ou inoportunamente E quando eram Presos Quando eram açoitados Quando apanhavam Quando viam Seus irmãos Morrendo Eles ficavam Numa alegria Tão grande Ficavam tão felizes Por terem sido Dignos de sofrer Por causa De nosso Senhor Jesus Cristo Que que é isso? Que amor é esse? Que amor é esse? Que agora move Esses corações? É o amor Que só o Espírito Santo Pode Infundir Em nossos corações E nos tornar Testemunhas Vivas De Cristo Jesus Veja o Espírito Santo É o presente Do Pai Para nós É aquele Pai Que vem E olha Para nós E vê assim Bom, ele não tem Condições De me devolver O que eu quero dele Amor Então eu vou colocar nele amor Para que ele Devolva o amor Que eu coloquei Para mim Eu sempre conto Essa historinha Eu tenho Cinco filhos E quando chega O dia dos pais Nenhum deles Tem dinheiro Não trabalham São todos Jovenzinhos O mais velho Tem 23 anos Mas está estudando Ainda Só que eles querem Me dar um presentinho Do dia dos pais Sim E como é que faz Alguém vai dar Um dinheiro Para eles Comprar um presente Para mim Não Então a mãe Vem e diz Marta Minha esposa Eugênio As crianças Querem comprar um presente Para você E eu então digo Ai Cinco E faço as contas E digo Tá bom E escolho Presentes bem baratinhos E assim Eles me dão Um presente Cheio de alegria E a parte Mais linda É o cartão Que eles escrevem Assim Deus faz Com a gente Nós não tínhamos Para dar Ele colocou O Espírito Santo Em nós E agora Nós temos Para dar Nós temos Amor Para dar Nós temos Amor Para dar Para devolver A Deus E amor Para dar Aos irmãos Olha Para o seu lado Olha ao seu redor Olha agora mesmo Ao seu redor Será que esse irmão Que está do seu lado Se sente amado? Será que ele está Sofrendo? Será que está pagando Um preço muito alto Por alguma situação? Olha ao seu redor O Espírito Santo Que Deus colocou Em nossos corações Agora nos capacita Para sermos Esposos Amáveis Ternos Carinhosos Esposas Doces Amáveis Lindas Filhos Adoráveis Encantadores Filhos para quem Os vizinhos Olham e dizem Nossa Eu queria ter um filho assim O Espírito Santo Que Deus colocou Em nós Agora nos capacita A amar E a devolver O amor Ao Pai Em adoração Em adoração Que é justamente A dedicação Estar com Ele Ficar com Ele Andar na presença Dele Nesse longo caminho Da vida Andar na presença De Deus E andar Na presença De Deus Não significa Que você Nunca vai cair Nunca vai pecar Que você já se tornou Santo Andar na presença De Deus Significa que você Nunca vai se conformar Em permanecer Em permanecer Na queda No chão Mas sempre que cair Há de se levantar Olhar pra frente Respirar fundo E prosseguir Santo de Deus Santo de Deus Estamos capacitados Distribuindo Do nosso rosto Do nosso rosto E o nosso rosto Está iluminado Pois é Irmãos Este fogo Do Espírito Santo Está em você E você pode Testemunhar A Jesus Cristo Acendendo A sua vela E comunicando O fogo novo A tantos Irmãos Que ainda trazem A sua vela A sua vida Apagada Longe de Deus Nunca foi tão necessário Testemunhar Jesus Nunca foi tão necessário Acender a luz Acender a vela Nunca Principalmente nos tempos de hoje Nesta sociedade de hoje Meus irmãos Em que uma onda De iniquidade De impiedade Avança Sem resistência Ora Não finja Que não está vendo A coisa está feia Para onde você olha O que é errado Está sendo colocado Como certo O que é vil O que é podre O que não presta Está sendo colocado Como certo E o que é certo Está calado em nós Porque nós temos medo De testemunhar Não é o barulho dos maus Que nos põe medo É o silêncio dos bons É o silêncio daqueles É o silêncio daqueles que trazem a verdade No mundo como estamos Onde a iniquidade Vai tomando uma proporção Tão grande Nunca foi tão necessário Para mim Para você Para todos nós O testemunhar O testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo O acender a luz Diga para quem está do seu lado Acenda a luz Meu irmão Acenda a sua luz Meu irmão Não tenhas medo Essa foi uma das palavras Que mais ecoou Dos lábios De nosso santo padre João Paulo II Agora Santo Declarado santo Não tenhas medo Não tenhas medo Diga comigo Não tenhas medo Acenda a luz Acenda a luz Ilumine o mundo Acenda a luz Meu irmão Coloca a mão sobre o seu coração E diga o seu nome E diga Acenda a luz O tempo é urgente O tempo é hoje O tempo é agora E não tenhas medo Porque nós não somos Alienados Não estamos sozinhos Somos igreja Irmãos Somos parte de um corpo Chamado igreja Cuja cabeça A cabeça acesa De um fogo Que não se apaga É Cristo Jesus Ele é o nosso sol Com fogo perene Que não se apaga Não estamos sozinhos Não tenhas medo É tempo de fincarmos A cruz Estabelecermos o território Fincarmos estaca E dizermos Somos de Cristo Somos por Cristo E somos para Cristo Sem medo É tempo de pegar A sua estaca da fé E fincar no chão Marcando espaço E dizendo Aqui na minha casa Aqui no meu coração Aqui onde eu moro Aqui onde eu vivo Aqui onde eu trabalho Cristo Vive Cristo Reina Cristo Cristo Impera Impera Ficar a estaca E dizer Aqui Aqui Prevalece Triunfa A vida A morte Foi vencida A morte Foi vencida Aqui Triunfa O autor Da vida Nosso Senhor Jesus Cristo Para os que amam Jesus Eu quero dizer Que há um lugarzinho Na cruz Para você Diga para quem está adicionado assim Suba Faz assim Suba A cruz é sua também Assuma a sua cruz E vai testemunhar Jesus Mostra assim para frente Diga E vai testemunhar Jesus Assuma a sua cruz E vai testemunhar Jesus Há um lugar na cruz Para mim E para você Queridos Quando eu digo que há um lugar na cruz Para mim E para você Fique tranquilo Jesus já tomou sobre si As nossas enfermidades E carregou consigo Tudo aquilo que pesava sobre nós E ele agora diz Para você Tomar sobre si O meu fardo Que é leve Que é suave Venha para Jesus Diga para quem está do seu lado Venha para Jesus Fique com Jesus Não se afaste de Jesus Permaneça em Jesus Porque ele permanece em você Nas profundezas do seu coração Aí está Jesus Cristo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Se essas palmas são para ele Pode ser mais forte Somos filhos da cruz Somos movidos pelo Espírito Santo E queremos a cada dia Ter um coração Apaixonado Diga comigo Apaixonado Por Jesus Apaixonado Por Jesus E a partir desse amor Meus irmãos Testemunhar Com a própria vida Que Jesus vive E é o Senhor No nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Deus abençoe vocês Meus irmãos Cançãonovaplay.com Assine já Restação E E